Eu já recebi aqui alguns produtores musicais importantes, né, o Conde Zilla, João Marcelo Bôscoli, mas eu sou lerdo, até hoje eu não entendi o que faz um produtor musical. É, pois é, eu antes de ser produtor também não tinha a menor ideia do que era, eu via assim, George Martin produzindo Beatles e a gente nem olhava tanto pra isso, né. É, o produtor musical, o produtor de disco, ele tá pra música como o diretor de cinema tá pro cinema, entendeu? No cinema é o contrário, o produtor é quem bota a grana, né, no disco o produtor é o diretor, e é um trabalho assim... É um trabalho imenso. É imenso, é o que acende a luz e apaga a luz, quando todo mundo vai embora. É o que convoca os músicos? Tudo, você escolhe repertório com o artista, às vezes você escolhe também o artista que vai ser contratado, que você vai fazer o disco, então você tem que escolher o repertório, tem que escolher os arranjadores, às vezes você é o próprio arranjador, escolher os músicos que vão tocar, tocar, escolher o estúdio que você vai gravar, o engenheiro de som, como é que você vai mixar, onde você vai mixar, aonde você vai masterizar, é um trabalho bem, é bem interessante assim, sabe? É tanta gente que você trabalhou, que eu vou agora abrir pro pessoal te fazer pergunta, olha aqui. A Ana Cláudia, tá? Se perguntando pra ele qual disco deu mais trabalho pra finalizar. Eu fiquei meio conhecido assim como produtor de alguns discos acústicos, né? O último disco que eu fiz foi do J-Quest acústico, esse demorou oito ou nove meses. E eu me lembro assim, o disco dos Titãs, quando a gente começou a fazer, a gente tinha pouco tempo pra fazer, tinha uns 17 dias, uma coisa assim. Quando a gente começou a tocar e não sei o que, eu nem ia tocar, eu comecei a mostrar umas coisas e tinha umas músicas assim, que tinha convenções difíceis de guardar. Chegava naquela hora, todo mundo errava. Eu falei assim, olha, galera, é o seguinte... Se não tocar, eu vou lá. É, não, se a gente que toca não tá conseguindo guardar essas coisas, quem vai ouvir também não vai guardar nada, não vai entender nada. Vamos simplificar. O Charles muda, o jeito que ele toca, eu não gravo mais essa música, pô. Não dá, pô, sabe? Tem que simplificar, pô. Sei lá, é minha concepção também, tem... Mas tua concepção tá furada. Pô, a gente te ama, pô. Esse método foi ótimo, assim, de simplificar. Não, isso aqui tá dando problema. Whatever you do, keep it simple, sabe? Vamos tirar isso. E aí o disco foi super rápido. E você entrou nesse? Aí eu acabei entrando. Comecei, pegava o violão pra mostrar um negócio, pegava, mostrava, falei, ó, galera, é o seguinte, eu vou tocar. E foi o maior prazer, né? Demais. Esse é um descaço. Eu fui tocar com eles, fiz alguns shows, tudo foi maravilhoso. Chorei em meu pai, disse boa sorte, com a mão no meu ombro, em seu leito de morte. E disse, morri, agora é só você, e não vai adiantar chorar, vai me fazer sofrer. Usando os Titãs como referência, eu falei, bom, o Jota Quest vai ser mais ou menos a mesma coisa. Só que o Jota é uma banda acostumada a tocar sol, tocar elétrico e não sei o quê, papapá. Não foi assim, entendeu? Começou a demorar, demorar. Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre, meu irmão Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores Dias melhores Legenda Adriana Zanotto